6.3.28 6.3.28 7.3.28 Sempre que eu faço, para me facilitar, eu uso primeiro as quedas de tensões nos circuitos mais simples, sérios. Qual é a queda de tensão nesse aqui? 1,2. E qual é a queda de tensão nesse aqui? 6. 6. Quantas vezes 150 ohms é maior que 50? 3 vezes. 3 vezes. Então, se eu pegar 1,2 e multiplicar por 3, dá quanto? 3 dá 6. 3,6. 3,6. E olha quanto está caindo aqui. Ixi, tem coisa errada já aqui de cara. Nesse aqui caiu 6 volts. 6 volts, quantas vezes é maior que 1,2? Quantos desse aqui cabe nesse? Você vê qual é? 5, né? 4. Hã? Não. Quantos 1,2 cabe em 6? São 5? 2 vezes 5, dá 1 vezes 5. É? 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Pronto. Pronto. Matou. Só isso? É. Por isso que eu falei, tem que começar com o circuito mais simples, né? Depois você vai para o paralelo. Vamos conferir se o paralelo está certo. O paralelo, 1,2 para 6 volts dá quanto? Para 6 dá 5. Não. 1,2 para 6 dá... 4,8. Isso. Vamos ver. Bom, vamos ver. Quantos vezes 4,8 é maior que 1,2? 3... 2... 3... 6... 4, né? 3... 3... Não deu 4? Não deu 4x? 1,2 vezes 4 dá 4, menos 0,8 é... 4. 4 vezes. 4 vezes. Então, espera aí. 4 vezes... Se aqui tem 50 ohms, aqui deveria dar... Vezes 4, deveria dar 200 ohms de equivalência, né? Não é isso? Vezes. Mas vamos ver se dá mesmo. Exato. 4 por 1. Tinha que ser. Tinha que ser. É, tinha que ser. Não é 4 por 1? 4 vezes maior que esse aqui, não é? Vezes. Tá. 1K... Ele dá 5. 1K dividido... 1 dividido por 5 dá... 200. 200, que é o valor que deveria ser por esse cálculo aqui que acabamos de fazer. Está certinha essa malha. Está certinha essa malha. Está certinha. E essa aqui alterou para 250 ohms. É, meu... Você imaginava que você ia encarar essas coisas doidas aqui? No módulo 2, os circuitos já ficam completos, né? Você falou que já fez uns... R34 alterados. R34 alterados. E? 251. ARRI со É, Tasso différents.